Olá, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, participou do 14º Encontro Nacional do Congemas, Colegiado Nacional de Gestores de Assistência Social em Fortaleza. No discurso, a ministra destacou os caminhos para o fortalecimento do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Veja como foi. Cumprimentar a nossa coordenadora de mesa, Marisa, a secretária Denise Colins, Tiago Falcão, nossos demais colegas aqui do Ministério, servidores, gestores do Ministério do Desenvolvimento Social, em nome da nossa querida Simone, que está aqui presente, também outra histórica militante da área de assistência social. Então, aproveitar para cumprimentar e pedir uma salva de palmas, certo? Cumprimentar a todos vocês de novo, dizer mais uma vez da alegria de estarmos aqui, em nome de toda a equipe do MDS, que não só se empenhou para ajudar e participar desse encontro, mas que vocês sabem, isso não é retórica, de fato, a nossa compreensão de construção de um sistema, ela tem como base, como núcleo, como organizador de toda a nossa concepção, que a gente constrói um sistema, é pela base, portanto, está trabalhando junto com vocês, está ouvindo, está construindo, está aceitando críticas, está fazendo essa construção junta, conjunta, é a única forma de a gente construir um sistema real, construir um sistema que não seja só na lei, um sistema que não seja só na norma, um sistema que não seja só no papel, um sistema que aconteça tem que estar sendo assim, uma troca cotidiana. A gente fala muito em intersetorialidade, a intersetorialidade não é somente um trabalho entre as várias áreas, mas é um trabalho que se articula também entre as três esferas. E é muito fácil falar isso no papel, falar isso em sala de aula, né, Marlene, falar isso em... Mas, na prática, a gente só consegue construir políticas públicas, governo federal, estados e municípios, saúde, educação e assistência, assim, numa presencialmente, né, trocando, ouvindo experiências, tendo liberdade de falar, tendo liberdade de se expressar. Então, cada um desses momentos, para nós, é muito rico e, portanto, é uma oportunidade de estar falando sobre o Brasil Sem Miséria, aqui para vocês, que são os gestores na ponta, que nos ajudam a implementar o conjunto das ações na área de assistência e, dentre elas, o Brasil Sem Miséria. Então, queria deixar muito claro que, para nós, esse momento é um momento de conversa, portanto, é um momento de troca. Nem tudo no Brasil Sem Miséria está pronto. Eu acho que é bom que não seja assim, certo? Eu acho que é bom que a gente tenha uma grande ideia que nos organize, que nos sirva de roteiro, mas que ela esteja aberta para receber sugestões, para estar sempre se aperfeiçoando. Todo plano bom, ele é um plano aberto, aberto para sugestões e aberto para ir se construindo. Quer dizer, você não nasce com ele pronto e acabado e executa ele quatro anos. Você vai executando e vai aperfeiçoando. Então, a ideia central para a gente é que esse momento seja mais um momento de aperfeiçoá-lo. A outra questão que eu acho que é muito importante, está nessa troca que envolve o Brasil todo, é que também o Brasil Sem Miséria não é um plano único para todo o Brasil. Ele é um plano que tem que receber sugestões e tem que perceber a diferença desse Brasil, que é um país continental, com mais de 5.500 municípios, com diferentes culturas, com diferentes problemas e onde a miséria é enfrentada pela população de diferentes formas. Portanto, nós não temos como construir uma solução única, certo? A grande solução para o alívio da pobreza, do ponto de vista nacional, a gente já vinha construindo. Tem a ver com a própria construção do sistema de assistência social no Brasil, da construção dos SUAS, a construção dessa rede de acolhimento, que acolhe o conjunto da população vulnerável, mas que tem um olhar especial com relação à população pobre. Então, a grande solução padronizada nacional é a construção do sistema nacional de assistência social. A segunda grande solução nacional foi a construção do Bolsa Família, que também é uma fórmula nacional que viabilizou que milhões e milhões de famílias tivessem sua situação de pobreza, extrema pobreza aliviada. Mas, agora, para dar os próximos passos que nós precisamos dar, essas soluções têm que ser mais detalhadas e elas têm que ter esse olhar regional e esse olhar local. Portanto, o Brasil Sem Miséria tem esta pretensão de não ser um programa único, de não buscar uma única solução e de se apoiar muito naquilo que já deu certo. Nós temos um país, nós não estamos partindo do zero. Nós não poderíamos ter o plano Brasil Sem Miséria no modelo como ele é hoje, se ele fosse lançado há oito anos atrás. Ele pode ser o plano que é hoje, porque nós construímos ao longo, principalmente da última década, soluções importantes que permitiram que 28 milhões de pessoas saíssem da pobreza, que 40 milhões de pessoas que entrassem na classe média. Nós temos mais de 13 milhões de famílias no Bolsa Família. Nós temos 20 milhões de famílias no Cadastro Único. Nós construímos uma relação de confiança entre o governo federal e os municípios. Nós construímos um conjunto de ações, construímos, consolidamos, fortalecemos, criamos capacitação, qualificação da nossa rede de assistência. E é sobre esta base sólida de confiança, de construção do Cadastro Único, que nós estamos apoiando o Brasil Sem Miséria. Então, ele é um plano para o Brasil de hoje. Mesmo tendo construído todo esse conjunto de soluções, o Brasil cresce, continua crescendo, mesmo em meio à crise, cresce menos, mas cresce de forma sustentável. Em todos os lugares do Brasil, nós temos oportunidade de emprego, oportunidade de melhorar o negócio da nossa população pobre, oportunidade de qualificação profissional e o Brasil Sem Miséria tenta pegar esse conjunto de ações e construir um plano a partir dessas oportunidades. Então, qual é a ideia? O Brasil cresceu, tirou 28 milhões de pessoas da pobreza, 40 milhões de pessoas entraram na classe média, mas continua existindo, vai lá, Soninha, 16 milhões de brasileiros que ainda estão em situação de pobreza. Volta lá, Sônia, que eu esqueci que tinha esse slide aqui. Olha lá. Essa curva, gente, mostra, podemos ter ela de várias formas, mas mostra a taxa de redução da pobreza no Brasil. Vocês olhem, esse último período, que é de 2003 até hoje, a redução que nós tivemos foi uma redução muito importante, muito intensa. Nós acreditamos, por conta desse histórico, que tem a ver com Bolsa Família, mas que tem a ver com o BPC também, que tem a ver com valorização do salário mínimo, que tem a ver com o programa de aquisição de alimentos, com o fortalecimento do Pronaf. Nós acreditamos que é possível continuar reduzindo desigualdades no Brasil. E é por isso que nós acreditamos que é possível tirar esses 16 milhões de brasileiros que ainda estão em extrema pobreza da situação de extrema pobreza. A ideia é, primeiro, que a gente, vai lá, Sônia, parte desses brasileiros já estão no Cadastro Único, parte desses brasileiros já são público da assistência social, já estão na escola, já são nossos conhecidos, mas ainda existem brasileiros em situação de extrema pobreza que o Estado ainda não alcançou. Esses brasileiros não conseguirão chegar no Estado, ou porque não sabem que têm direito a direitos, ou porque são tão frágeis e vulneráveis que não conseguem chegar na porta do Estado, nós achamos que nós temos que ir atrás desses brasileiros. Por isso a ideia do Busca Ativa. A ideia do Busca Ativa é que o Estado, para essa população extremamente pobre, que é a mais vulnerável, que é o que a gente chama de núcleo duro da pobreza, que são aqueles que, mesmo com esse conjunto de políticas, ainda não conseguiu ter acesso a essas oportunidades, que o Estado deve tomar uma atitude. O Brasil sem miséria significa o seguinte, esses brasileiros não sairão naturalmente da pobreza. Não é só o Brasil crescendo que essas pessoas vão ter condições de deixar de ser pobres. Nós temos que ajudá-las, temos que ajudá-las acolhendo-as nos serviços públicos, temos que ajudá-las ofertando qualificação profissional. Isso eu estou falando do país, do Estado brasileiro, não só da nossa rede de assistência social. Quer dizer, é um conjunto de ações intersetoriais integradas que vai viabilizar que essas pessoas possam ter acesso a esse Brasil cheio de oportunidades. Então, a primeira ideia é a da Busca Ativa. A Busca Ativa, pode ir, Sonia. Não é só trazer as pessoas que não estão no cadastro para o cadastro. É também isto. Nós precisamos encontrar aqueles brasileiros que ainda não estão no cadastro único, trazê-los para o cadastro, trazê-los para o Bolsa Família, trazê-los para o BPC, trazê-los para a aposentadoria rural, ou seja, trazê-los para os direitos de transferência de renda, melhorando, portanto, sua situação de renda e de pobreza. Agora, a Busca Ativa também significa que muitos brasileiros, mesmo estando no cadastro e mesmo recebendo o Bolsa Família, continuam não tendo acesso a serviços públicos de qualidade. Portanto, a ideia da Busca Ativa é também incluir essas famílias na transferência de renda, mas incluí-las também no conjunto dos serviços públicos, na rede de saúde, na rede de educação. Então, a ideia do Brasil Sem Miséria é que essa Busca Ativa seja uma Busca Ativa para o conjunto das ações do governo federal e, para isso, nosso trabalho intersetorial é muito importante. Por que a rede de assistência é estratégica e por que a rede de assistência está no centro do Brasil Sem Miséria? Isso eu acho que é uma grande vantagem. O MDS, como coordenador do conjunto da estrutura de assistência no Brasil, está coordenando o Brasil Sem Miséria. É fundamental na minha avaliação por três grandes questões. A primeira delas, a rede de assistência, é a que tem histórico, capacidade, conhecimento, bagagem, inclusive de conceito para lidar com essa população extremamente pobre. Então, somos nós gestores que coordenam as várias áreas da assistência social que temos muito mais condições não só de entender como chegar nessa população, como abordar essa população, como acolher essa população, como temos condições de ajudar o conjunto do setor público a lidar com essa população da forma mais eficiente para garantir que ela seja bem abordada, bem acolhida e que o serviço público chegue nela de forma que garante que ela tenha acesso aos seus direitos. Portanto, a rede de assistência, além de saber lidar com essa população extremamente pobre, pode auxiliar a rede de saúde, a rede de educação, a rede de trabalho, a também lidar e abordar e saber acolher essa população nos seus serviços, além dos próprios serviços das redes de assistência que são estratégicos. Portanto, eu acho que é uma grande oportunidade para nós todos, gestores que estamos coordenando e comandando as equipes de assistência social nos nossos municípios, entender o Brasil Sem Miséria como uma oportunidade, não só de tirar a população da extrema pobreza, mas de afirmar a importância e dar visibilidade para esse trabalho maravilhoso que a gente vem fazendo há décadas e que agora, cada vez mais, é mais e mais reconhecido pelo Estado brasileiro, pela população. Então, a ideia da busca ativa, ela não só reforça muito o trabalho que a assistência já vem fazendo, a rede de assistência social já vem fazendo, como ela reafirma o comando único na construção do cadastro único de políticas sociais no Brasil. Nós não estamos quebrando esse comando único, isso é uma das questões que tem que ser reafirmada permanentemente e eu volto a colocar ela aqui com toda clareza para vocês, para que não haja dúvida sobre isso. Quem é responsável pelo conjunto, não só o comando, mas por fazer o cadastro único das políticas sociais, certo? Então, nós não estamos abrindo, modificando essa ação, nós estamos querendo parcerias para encontrar essas pessoas, mas a organização do cadastro continua sendo dos gestores do Bolsa Família e na maioria do Brasil, ela está vinculada à rede de assistência social. Então, essa é uma primeira questão importante. Então, aqui alguns exemplos de busca ativa, nós tínhamos uma meta de encontrar 800 mil famílias, hoje a nossa avaliação é de que provavelmente, né Tiago, são mais do que 800 mil famílias, provavelmente mais de um milhão de famílias que deveriam estar no cadastro único e ainda não estão, mas nós já encontramos 500 mil famílias, certo? Em menos de... O Brasil Sem Miséria foi lançado em junho, nós já conseguimos atingir nossa meta de forma bastante expressiva. Agora, não podemos nunca esquecer que à medida que a gente reduz o erro de inclusão, ou seja, coloca pessoas dentro do cadastro único que tinham direito a estar no cadastro único e a receber Bolsa Família, nós temos que continuar melhorando o nosso cadastro, porque nós ainda temos erros de exclusão, ou seja, tem gente recebendo Bolsa Família que não deveria receber. É pouca gente, mas nós temos que melhorar cada vez mais, e esse é um trabalho nosso, disso depende a confiabilidade do cadastro. Onde a gente vai falar sobre o cadastro único, sobre Bolsa Família, as pessoas vêm falar sobre fraude. Eu acho que fraude hoje no Brasil é muito pouca, certo? Com relação ao Bolsa Família, mas nós continuamos tendo erro de exclusão, certo? Erro de avaliação de renda, de subdeclaração, e para isso nós temos que cada vez mais aperfeiçoar nosso trabalho. Para melhorar o cadastro, nós tomamos algumas atitudes dentro do Brasil Sem Miséria, e uma delas foi ampliar o IGD de 2,5 para 3,5 e modificar a forma de cômputo. Ele não é mais por famílias do Bolsa Família, mas por famílias cadastradas. Com isso, remunerando os nossos parceiros, que são os municípios, na construção de um cadastro cada vez mais aperfeiçoado. Portanto, essa é uma das primeiras medidas do Brasil Sem Miséria, que fortalece a nossa ação junto ao Cadastro Único, transformando esse cadastro cada vez mais num cadastro de políticas sociais do Brasil, como eu disse hoje. Ontem, não é mais só o cadastro do Bolsa Família. Hoje, o Cadastro Único está cada vez mais se tornando o cadastro referência do conjunto das políticas sociais do Brasil. Isso é bom, isso é desejável, e, com isso, a gente vai cada vez mais ter esse cadastro como cadastro dos Estados, como está acontecendo no conjunto das outras ações. Então, aqui são outros exemplos de busca ativa. Vamos lá, Soninha, senão eu não vou conseguir cumprir meu prazo aqui. Bom, o Brasil Sem Miséria, ele se apoia em três grandes eixos de construção, que são os eixos tradicionais, quando a gente procura agir de forma integrada no setor público. Por um lado, nós estamos fortalecendo as ações de transferência de renda, por outro, as ações de melhoria e qualificação e expansão da oferta de serviços públicos, e, por fim, de inclusão produtiva. Essas três coisas, o desejável é que elas aconteçam ao mesmo tempo, ou seja, a família tem acesso, a Bolsa Família tem acesso às outras ações, e não um pouco de ação para cada família. Então, no caso do eixo de garantia de transferência de renda, pode ir lá, Soninha. O grande fortalecimento foi o do Bolsa Família, eu vou passar muito rapidamente, mas os senhores sabem, o Bolsa Família foi muito ampliado, nós conseguimos atualizar muito o Bolsa Família no ano passado, em especial a parcela variável para crianças. Nós aumentamos de três para cinco filhos, que o limite por criança, por família, para receber o Bolsa Família. Tem duas grandes novidades, que é o Bolsa Gestante e o Bolsa Nutriz, e, com isso, nós estamos cada vez mais fortalecendo as ações do Bolsa Família, e, muito provavelmente, nós vamos ter mais novidades ainda no próximo período. Mas eu acho que a grande novidade, e ela tem que ser destacada, é a construção da complementação de renda por parte dos Estados. Com essa ação, nós, além de garantir que o Bolsa Família se expanda incorporando as ações dos Estados, nós garantimos também que o cadastro seja um cadastro único em cada um dos Estados, não tenha cada Estado trabalhando, o governo federal com cadastro, o Estado com outro cadastro, e os municípios perdidos no meio dessa história, com duas ações que disputavam entre si. Nós estamos com isso unificando cada vez mais e construindo, como eu disse, um cadastro único. Nós já temos nove Estados onde nós conseguimos pactuar a complementação de renda, estamos negociando e conversando com os outros Estados, e essa ação é uma ação que, provavelmente, vai se expandir mais ainda. Com relação à inclusão produtiva. Nós temos dois grandes eixos, um com relação às ações urbanas e outro com relação às ações no campo. Nos dois casos, nós estamos apostando que esse público de população extremamente pobre, que nós, gestores do Bolsa Família, gestores das políticas de assistência social, sabemos que é uma população que trabalha, que existe uma lenda e um mito com relação ao público pobre, já achando que ele não trabalha, que ele recebe o Bolsa Família e que ele não quer trabalhar. Não é verdade. A maioria da população do Bolsa Família é de crianças. 56% das pessoas do Bolsa Família têm menos de 18 anos de idade, portanto, são jovens. Nós queremos que eles estejam em sala de aula, nós queremos que eles estejam brincando. Portanto, nós não queremos que eles trabalhem, nós queremos fortalecer as nossas ações de PET, portanto, acabar com o trabalho infantil no Brasil e o Bolsa Família nos ajuda nessa construção. Agora, a população adulta, em idade economicamente ativa, trabalha, trabalha muito e não consegue, mesmo trabalhando, sair da extrema pobreza. Para que essa população seja valorizada, que nós estamos entrando, fortalecendo as ações de inclusão produtiva. No meio rural, onde essa população tem sua pequena terra, o que nós estamos fazendo? Aportando conhecimento. Eu queria uma aguinha. Aportando, dá uma aguinha, não tem o copo mesmo, doutor Tiago, aqui. Nós estamos aportando conhecimento com assistência técnica. Qual que é a ideia? A assistência técnica, ela organiza e nucleia o conjunto das nossas ações. Então, assistência, nós estamos contratando assistência técnica, que vai para o território, junto com assistência técnica, nós entramos com insumos, semente, semente de boa qualidade, que é a semente da Embrapa. Junto com isso, entrando com água, onde nós não temos água, como é o caso do semiárido nordestino, e entrando com uma ação de fomento. Esse fomento são recursos a fundo perdido, R$ 2 mil por família. Essas famílias vão ser acompanhadas por esse agente de assistência técnica por dois anos. Com isso, nós acreditamos que esse agente de assistência técnica tem que ser da região. Em alguns casos, é o técnico do Estado, como é aqui no Ceará, que é da Imater. Em outros, estão sendo contratados técnicos da região, porque são técnicos que conhecem os problemas daquele território, daquela pequena área rural. Vão ajudar esses agricultores a sair da pobreza como? Aportando conhecimento com esses R$ 2 mil a fundo perdido. E esse recurso, ele entra dentro do cartão do Bolsa Família, fortalecendo aqui também, mais uma vez, que as ações sejam integradas. Esse técnico, nós apostamos que ele também é um agente para nos ajudar a chegar nessa família. Então, ele não faz cadastro, ele não vai interferir no cadastro único, mas ele tem a obrigação de nos dar informação através do nosso CRAS no município. Então, integrar esse agente de ATER com as nossas assistentes sociais, com os nossos trabalhadores da área de assistência que estão no CRAS, é uma das ações estratégicas do Brasil Sem Miséria. Pode passar, Soninha, que eu nem vou falar sobre isso, que nós já estamos com os agentes de assistência técnica, com os editais lançados. Nós queremos chegar em 253 mil famílias, mais de 200 mil famílias já estão com os editais na rua. Aqui no Estado, são mais 20 mil famílias esse ano que serão atendidas, 3 mil já estão em atendimento. Portanto, esse é um trabalho que está andando velozmente. Então, como eu disse, mudas, nós já estamos distribuindo as sementes, são sementes de qualidade. Vai lá, Sonia. Os recursos de fomento já estão chegando. Água também, vou rapidinho aqui, senão eu não chego. Nós imaginamos que essas famílias, melhorando a sua produção, conseguindo melhorar seu desempenho no campo, vão poder aumentar a produção de alimentos, isso é bom para todo mundo, vão poder aumentar a sua produção de alimentos para a merenda escolar e vão conseguir vender mais para o nosso programa de aquisição de alimentos. Os recursos do PAA estão sendo expandidos, nós saímos de um patamar de 600 milhões e o compromisso da nossa presidenta Dilma é chegar em 2 bilhões em 2014. Nós já estamos, para esse ano, querendo ter mais de 1 bilhão no programa de aquisição de alimentos e queremos que metade desses recursos sejam voltados para esse público extremamente pobre. Portanto, fortalecendo o conhecimento, o aumento da produção, por um lado. Por outro lado, garantindo as compras públicas, nós vamos garantir uma melhoria de renda dessa população, com inclusão produtiva. E queremos também que eles cheguem a vender na rede de supermercados, para a indústria e assim por diante. Porque a ideia é que eles possam, de fato, entrar numa estratégia vendendo não só para o setor público, como para o setor privado. Pode ir, Sônia. Bom, uma novidade que vale em especial, agora está valendo em especial para o Norte, é o Bolsa Verde, que é uma grande novidade do Brasil Sem Miséria. O Bolsa Verde, ele está indo atualmente para famílias que são pobres, que já recebem o Bolsa Família. É um recurso complementar que entra dentro do cartão do Bolsa Família, para famílias extrativistas, que moram em reservas extrativistas, em florestas nacionais. Nós já estamos pagando para mais de 16 mil famílias no norte do país, pretendemos chegar a mais de 50 mil famílias, agora, até o primeiro semestre, e com isso, a partir daí, avaliar e evoluir. Mas essa é uma novidade importante, que agrega e complementa o Bolsa Família, com uma complementação, com um aspecto de meio ambiente, de sustentabilidade ambiental. Indo para a inclusão produtiva urbana. Nós estamos com um conjunto de ações, não vou detalhar, mas nós temos, na verdade, duas grandes preocupações. De um lado, fortalecer aquele nosso microempreendedor do Bolsa Família, como eu disse, a população nossa, pobre, extremamente pobre, trabalha, muitos deles têm o seu pequeno negócio, muitas vezes usando a sua casa para fazer conserto, para fazer costura, usando a sua cozinha para produzir alimentos e vender fora, e não consegue construir uma estratégia de melhorar a sua renda. Portanto, nós vamos fortalecer muito essas ações que já vêm sendo desenvolvidas nos municípios, muitas delas com o apoio da rede de assistência social, que são as ações de economia popular e solidária, de microcrédito, de microempreendedor individual. Nós estamos com parceria com o SEBRAE, são várias ações que estão sendo desenvolvidas, depois a gente tem condições de detalhar isso um pouco melhor, se os senhores desejarem. Mas também temos toda uma preocupação em qualificação profissional dos nossos trabalhadores. Hoje o país é um país cheio de oportunidades de emprego, cheio de oportunidades de negócio, e a nossa população tem o direito de também ter acesso a essas oportunidades. E uma das formas disso acontecer é através da qualificação profissional. Nós temos um milhão de vagas do Pronatec, muita gente não sabe ainda que o Pronatec não é só do Ministério da Educação, o Pronatec não é somente para o ensino médio, existem um milhão de vagas do Pronatec voltada para o público do Cadastro Único, em especial para o público do Bolsa Família. Essas vagas são vagas para a população adulta, com baixa escolaridade. Nós estamos negociando com o Sistema E, com a Rede Cine, Senai, SESI, para que esses cursos sejam, para ampliar a oferta dos cursos para o nosso público, com os Institutos Federais de Educação. Começamos o ano passado com municípios acima de 100 mil habitantes, esse ano estamos ampliando, Tiago, para municípios acima de 80 mil habitantes, em alguns estados, para municípios acima de 50 mil habitantes, mas a nossa ideia é de que, onde a gente tenha instalação de indústria, grandes obras sendo construídas, e necessidade de mão de obra qualificada, que o governo federal apoie os municípios na construção de estratégias de qualificação profissional. Nós estamos pagando essas vagas para esses trabalhadores, certo? E precisamos do apoio dos senhores, junto com a área de trabalho, para a mobilização dos trabalhadores. Então, nesse aspecto em especial, os gestores nossos, municipais da rede de assistência, têm um trabalho importante. Qual é? Nós é que conhecemos esse público, nós é que sabemos onde essa população está, porque o cadastro único é nosso, nós é que fazemos a gestão do cadastro único. A mobilização desses trabalhadores, o acesso à informação para eles, é fundamental, é estratégico. Não somos nós que vamos organizar o curso e fazer os cursos. Nós temos que trabalhar junto com as áreas de trabalho, em alguns casos, as secretarias são a mesma, em muitos não são, para que a gente possa se organizar e garantir que essas ofertas de cursos sejam nas áreas adequadas, porque muitas vezes os cursos oferecidos não são os cursos adequados para o nosso público, não só por causa da questão da escolaridade, não são cursos que as pessoas vão conseguir executar as suas funções. Mas, ao mesmo tempo, nós temos hoje vagas no Brasil que seriam suficientes para empregar toda a nossa população. Então, nós temos que fazer um esforço, sim, para garantir, ajudar a identificar que áreas que são áreas mais estratégicas, não é a mesma coisa. No Pará, certamente, a oferta de cursos é uma, aqui no Ceará, a oferta de cursos é de outro tipo. As indústrias que estão se instalando aqui são diferentes das indústrias que estão se instalando em Pernambuco ou no Mato Grosso do Sul, e assim por diante. Portanto, nós de Brasília, temos que, junto com vocês, conseguir identificar essas vagas. Agora, o governo federal está pagando as vagas, pagando o Sistema S, pagando os institutos federais para que essas vagas, esse um milhão de vagas, chegue no nosso público. O que nós precisamos da nossa rede de gestores municipais da área de assistência social? Ajudar a mobilização do nosso público. Isso é importante e é estratégico. Vamos lá, Sônia. Obrigada. Bom, Mulheres Bio, vocês conhecem mais, é uma derivação, na verdade, do Pronatec, também está sendo ofertado, também são dos institutos federais, também é voltado para o nosso público, portanto, essa também é uma ação importante, que tem que ser valorizada. E aí, eu queria chamar a atenção, como eu tinha dito para os senhores, porque a ideia é que o Brasil sem miséria não seja somente renda e inclusão produtiva, que a gente melhore o acesso aos serviços públicos para a nossa população. Eu acho que a gente avançou muito no cadastro único. Eu sei da reclamação dos senhores de que o cadastro ainda tem que melhorar, que a versão 7 ainda está no desenho, não está no desenho que ela deveria estar. Nós estamos fazendo um esforço grande, precisamos que os senhores continuem exigindo que esse cadastro melhore. Eu sei que vai ter uma oficina importante aqui com o nosso secretário Paulo Januzzi, mostrando como a gente está criando ferramentas para melhorar o cadastro único, para melhorar a produção de relatórios. É importante que a gente consiga acompanhar essas famílias, certo? Portanto, não só tem informações estáticas sobre essas famílias, mas que a gente possa auxiliar essas famílias e conhecer a rota de evolução que essas famílias têm. Portanto, nós estamos desenvolvendo ferramentas de acompanhamento dessas famílias, estamos tentando construir ferramentas também para apoiar a gestão municipal, a localizar essas famílias e ajudar a fazer a referência e a contrarreferência, que é um papel estratégico na evolução do acesso aos serviços públicos para essa população. Tem uma coisa que é muito importante que tem acontecido no Brasil sem miséria, eu não sei se os senhores têm essa informação, mas a decisão da nossa presidenta Dilma é que nós continuaremos no Brasil batalhando e construindo serviços públicos universais. Nós queremos que a saúde seja universal, nós queremos que a educação seja universal, nós queremos que a assistência seja universal, mas a expansão da rede de serviços públicos vai priorizar áreas onde a população pobre está. Então, o mapa da pobreza no Brasil, que é o mapa do Brasil sem miséria, é o mapa por onde a gente está construindo a expansão das unidades básicas de saúde, é o mapa por onde a gente está construindo a expansão da rede de educação e assim por diante. Então, aonde nós vamos ter novas UBSs, unidades básicas de saúde, esse ano e o ano que vem? Aonde se concentra a população extremamente pobre? Aonde nós vamos ter expansão da rede de educação esse ano e o ano que vem? Aonde se concentra a população extremamente pobre? Então, nós pegamos, por exemplo, mais educação, que é escola em turno integral. Aonde a gente precisa de escola em turno integral? Exatamente nas regiões pobres, onde as nossas crianças, os nossos jovens precisam ser acolhidos, precisam ter reforço escolar, não podem ficar na rua, são mais vulneráveis, estão mais sujeitos à droga. É lá que nós vamos expandir o Mais Educação, junto da nossa população pobre. Portanto, é importante que essas ações cada vez mais sejam integradas. O Paulo depois vai mostrar um sistema que nós estamos desenvolvendo para nos ajudar a reconhecer os vários equipamentos num mesmo território para que a saúde, a educação e a assistência possam ter acesso e os outros serviços públicos acesso a essas informações. Vai lá, Soninha. A rede de assistência social, acho que a Denise já falou um pouco sobre isso, vou deixar para ela falar um pouco mais para eu também não usar tanto o nosso tempo, mas nós estamos fortalecendo muito a nossa expansão na rede de assistência social, nos territórios mais vulneráveis e nos territórios pobres e queremos mais uma vez afirmar para os senhores que tudo isso tem que ser construído em parceria com vocês. Nós não faremos nada dentro do Brasil sem miséria que envolva a área de assistência social sem estar negociando nas instâncias de pactuação e negociação consolidadas pelos suas, sem estar indo na CIT, sem estar negociando com a nossa parte estratégica que são os nossos gestores municipais. Portanto, a nossa afirmação permanente é de construção com os senhores. Tudo isso que nós estamos mostrando aqui foi negociado na CIT e continuará sendo assim. Por fim, eu queria falar rapidamente sobre a gestão. No governo federal, quem está fazendo a gestão e está coordenando o Brasil sem miséria é o Ministério do Desenvolvimento Social. Nós estamos induzindo e estimulando que os nossos prefeitos também criem estruturas, não precisa ser por decreto, por portarim, em alguns casos foi, em outros casos não precisa ser, mas que existam instâncias para que a gente possa estar fazendo essa integração. Eu sei que essa integração é difícil, mas não tem lei, não tem decreto da presidenta que obrigue a fazer essa integração por papel. Nós temos que construí-la na prática. A gente tem avançado cada vez mais na integração nas ações com a saúde e com a educação. Eu acho que as ações na área de assistência são um exemplo de boa integração. Agora, nós temos permanentemente pedido para os nossos prefeitos que não se construam ações no Plano Brasil sem miséria no município, sem que a rede de assistência social esteja presente e esteja participando. Coordenando ou não, ela tem que estar presente, por quê? Porque é o Cade Único, que tem que ser o núcleo da organização do Brasil sem miséria e não tem cadastro único funcionando sem a rede de assistência social trabalhando conjuntamente. Então, isso para nós é estratégico. E, por fim, queria mais uma vez reforçar a ideia de que nós temos, que, como eu já disse ontem, para construir, se todos nós, o Brasil sem miséria em cada município é um Brasil sem miséria diferenciado. Nós não temos um município trabalhando como o outro. Mas, se todos nós apontarmos na mesma direção, nós vamos, sim, conseguir superar a extrema pobreza, que é uma das vulnerabilidades, mas, certamente, é a vulnerabilidade de renda, de pobreza, de extrema pobreza, que mais aguça todas as outras vulnerabilidades, toda a fragilidade da nossa população. Só conseguiremos fazer isso se trabalharmos juntos. Na nossa avaliação, o Brasil sem miséria, mais do que um trabalho conjunto com a rede de assistência social, é uma das ações que vem a fortalecer toda essa construção, que é a construção do SUAS no Brasil, que avançou muito no ano passado com o PL SUAS, mas que tende a avançar cada vez mais, à medida que o conjunto das ações do Brasil sem miséria traz à tona, torna visível e torna público o trabalho maravilhoso que os senhores vêm desenvolvendo ao longo dessas décadas todas, e que é um trabalho, muitas vezes, tão invisível quanto é invisível a população pobre e a fragilidade que essa população vive. Portanto, o Brasil sem miséria é uma oportunidade de mostrar para todo o Brasil a força do trabalho da assistência social, a importância do trabalho da assistência social e a necessidade que nós temos cada vez mais de fortalecer o SUAS no Brasil. Muito obrigada. Você assistiu a participação da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, no 14º Encontro Nacional do Congemas, Colegiado Nacional de Gestores de Assistência Social em Fortaleza. A ministra ressaltou que a meta para os próximos anos é estender as políticas públicas de transferência de renda, acesso a serviços e inclusão produtiva para 16 milhões de brasileiros que vivem na extrema pobreza, com o apoio de estados e municípios. Para Tereza Campelo, o plano de superação da extrema pobreza é a oportunidade de mostrar a força da assistência social. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto